A garrafa PET faz parte do nosso cotidiano, mas um estudo feito por uma universidade nos Estados Unidos traz uma má notícia sobre elas. O plástico em contato com a água ou outro líquido pode liberar substâncias tóxicas que podem causar diversos problemas de saúde. Quem traz a informação é a repórter Mariana Távora. Apesar de comum, a prática de manter água em garrafas ou jarras plásticas por apenas um dia pode ocasionar a infiltração de centenas de produtos químicos no líquido, de acordo com um novo estudo. As informações são do IFL Science. As descobertas vieram de um estudo realizado pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca, por dois químicos. A dupla utilizou várias garrafas plásticas, novas e também já usadas, antes e depois de serem colocadas na lava-louça. Eles encheram elas de água da torneira. 24 horas depois, perceberam que alguns compostos das garrafas passaram para o líquido. Foram detectados mais de 400 substâncias diferentes do plástico da garrafa e mais de 3.500 substâncias derivadas do sabão da máquina lava-louças. Mesmo as garrafas novas, que haviam sido lavadas apenas com água, tinham quase 500 substâncias diferentes na água, mais de 100 delas provenientes do próprio plástico. Esse médico especialista explica os efeitos de alguns compostos no nosso organismo. Podem causar diarreias, podem causar constipação intestinal e alguns sintomas relacionados ao nosso trato gastrointestinal. Não tem problema nenhum em consumir a água ou o líquido que esteja condicionado dentro desse recipiente, desde que esteja nas melhores condições. Isto é, se estamos consumindo água mineral, uma vez somente a garrafinha, depois joga fora. Se é uma garrafinha da academia, manter a higienização correta, evitar quedas dessa garrafinha para não gerar rachaduras.